Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos falar aí hoje de orquídea sapatinho, olha a folhagem dela que coisa linda Essa daqui é a sapatinho Maldai Green, tá? Linda demais, esse exemplar aliás está em floração, logo vai estar abrindo Vou deixar a foto da floração aí na tela pra vocês É uma planta que não tem dificuldade de cultivar, mas tem que observar alguns fatores aí Primeiro, ela gosta de um substrato que retenha um pouco de água Então não pode ser cultivada em substrato sequinho É uma orquídea terrestre, então ela não pode ser plantada na madeira e nem na árvore Seguiu essas orientações? Meio caminho andado E a última orientação é que ela não pode tomar sol direto Que o sol direto pode queimar facilmente a folhagem que é muito sensível Então é uma orquídea de local sombreado Seguiu essas orientações? Dando uma adubação com um adubo bom conforme a recomendação do fabricante Só alegria, ela vai te agradecer com flores lindas aí todo o ano E aí, o que você achou dela? Você conhecia essa orquídea sapatinho Maldai Green? Deixa seu comentário aí que depois eu vou parar pra ler cada um E aí, o que você achou dela? E aí, o que você achou dela? E aí, o que você achou dela? Obrigado.